Música Fala ai pessoal, tudo beleza com vocês? Tinex na área Tamo hoje de volta no GTA V E hoje nosso patrulhamento será com a equipe de força tática, beleza galera? Então vamos lá para a nossa VTR, nossa nova barca aí Queria agradecer ao Turu e Bazinga Mods por ter disponibilizado a VTR aí para nós Também agradecer a toda a galera aí que está fazendo mods aí ainda para o GTA V Os mods top, da hora, que está incentivando bastante gente a jogar ainda o jogo nesse mod E aqui está, nossa nova Trail do 22 Perfeito Não tenho o que falar cara, está linda a viatura Vamos lá Braba demais Bora E já temos um veículo roubado em Um Blista Sky Blue Mas não marca nem o local mais ou menos que ele foi visto Até para cá Está aumentando ali Está aumentando ali Está para cá Será que é aquele? Por aqui Caramba, ele está por aqui Eu não estou nem olhando para a viatura Está muito bonito Eu estou tão focado ali no Cara, esse Bista está por aqui Minha mãe Vai, passa aí Passa aí Está por essa área aqui Vou entrar Mano, bizarro em Se diminuir ele está ali dentro Ele está para ali Caramba, isso aqui é difícil Está aqui dentro Quase certeza 80 Ali Vai encostar o hipnotear Vamos vir aqui Mano, o cara passou e vocês vazaram tudo fora Vem, meu. Meu foco é o Blista Os caras lá eu não ligo, não O interiorzão dela Tentou me enganar Deixa eu desligar o farol Caramba, os caras capricharam nessa trail Olha O mesmo momento que tá saindo o vídeo aí com a Roma Eu tô gravando esse daqui já pra vocês E aí hoje mesmo ainda eu vou editar o da polícia civil E depois eu tenho o da rota pra editar Pra ir sair esse galera Opa Vai bater Ai Nossa Nossa L.S.P.D. Você está morto, amigo! Dispatch, nós temos um visual. Estamos em busca... Os caras é atleta, mano. Como diz meu amigo Rick. Eu vou te apagar, cara. Stop! Polícia! L.S.P.D. L.S.P.D. Pegue suas mãos! Vai, vacilão. Vou prender esses arruelos aí. Meu parceiro acho que foi lá atrás do outro maluco. Vai ser o lixo. Vem cá. Vamo, galera. Vamo... Vamo voltar lá pra viatura. Vamo, Steve. Vamo. Tô botando fé que meu parceiro foi atrás do outro. Foi mesmo. Perdeu, mano, maluco. Vem, Steve, pra cá. Vamos trocar esse maluco aqui. Vai, pilantra. Entra aí. Lixo. Vamo dar uma geral nesse carro aqui, galera. Mano, ainda não pegaram aqueles maluco. O outro, a última localização foi por aqui. Nada interessante. Vamos chamar o guincho aqui o mais rápido possível. Temer de carro. Vamo, vamo, vamo. Vamo, vamo, vamo. Bora, galera. Bora, 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 bora. O maluco correu pra cá, ó. O maluco correu pra cá, ó. O que? O que? É que é um desacordado. Eu acho que eu vou aproveitar. Deixar esse maluco aqui. Deixar esse maluco aqui. Vamo caçar o outro. E chamar o águia ai no apoio. Eu preciso de volta de volta, cara! Beleza, vamos chamar um águia aqui Pra caçar... Cara, aqueles malucos estão ali ainda, mas eu tenho que caçar o outro que está por aqui Talvez o helicóptero ache o maluco na canela, né? Esse é o aeroporto, nós temos ele indo para o oeste Vamos lá dar um apoio lá pra outra equipe, lá Que largaram os dois malucos lá Imagina se... Tá indo lá e achar o outro Zé Ruela? Caralho, Jesus! Ei, como está indo? O que foi lá? Aí! Foi mal... Subi lá... Tive a frente, Tiozão. A vaga veio pra cá. Nossa! A vaga veio pra cá. . 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 É imorrível Deve ter pegado alguma arma Caramba Eita Mano, esse GTA é meio louco às vezes O meu parceiro tá aqui Caramba, sentou-lhe a coronhada aqui Beleza galera, finalizou aqui Vamos voltar pra VTR Eu não entendo porque pega essas armas Nada a ver, velho Deixa eu te remover ela aqui, galera Não sei porque pega Também em vez de pegar Combat Pistol não Acho que eu vou até que fazer o Me guarda Beleza galera, vamos retomar aí Botafuck Vamos retomar né, vamos ver aí se nós estamos Vê isso aqui porque se bugar e desbuga Corrença louca da bexiga do nada Da tiroteio Maluco de brista foge a milhão Que é negócio só dos ricão Ver corrida de cavalo O maluco fugiu Eu nem peguei as características daquele maluco Galera Tava sair Pinoteando atrás do outro Quer ver Acelerar os carros que eles saí Saiu não Galera, pera aí Eu vou tirar essa neblina Que eu detesto Quando fica com essa neblina Aí galera Beleza Fica bem melhor Coloca no tempo clear Já era Tá safe É isso Hermoso A mulher falou Ninguém de suspeito Passar aqui Ninguém tá andando Até esquecido o modzinho Que tem pra nós Travar nossa velocidade Bosta hein Ok Ok, ok Vai, 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 vai Não freio não Passa aí Vamos bordar esse cara aqui galera Vou ver né Então vamos na manha Chegar aqui Meu parceiro já tá com a lanterna Tá com cheiro de álcool Inspira dia 9 do 8 de 2020 Beleza Vamos ver o veículo 16 do 9 Beleza Mas vamos vir aqui Vamos checar de novo Esse emplacamento Tá Meu parceiro já tá ali Com a lanterna Imagina que eu me perco Às vezes Naquele monte de informação Que aparece É rápido Licença dele é válida O carro Vocês já viram Que tá com o BO Né E a licença do outro Qual é Joe Vai pra lá Vamos ter que aplicar Vamos ter que aplicar uma multa nele Aqui né galera Vamos ver como que Que nós fazemos aqui O duro é que eu não sei fazer isso O que é isso Que é isso Insurrence Será que é É Eu não sei como dar multa por aqui galera Era só pelo LFPD Mas aí Deixa eu ver aqui o negócio Eu coloquei o X também Pra ajudar Vamos dar dois mil aqui De multinha pra ele Infelizmente chamou um apoio aí Junto Mas não dá nada não Eu coloquei o bebê Até mais Até mais Deixa eu ver Deixa eu ver esse aqui Se eu tenho que falar alguma coisa Pra esse parceiro Que eu chamei sem querer E Deixa eu ver aqui Eu sei que eu chamei alguém no apoio aí Mas Já era Opa Foi mal aí Bora Espera que ele não fica dando TP Opa Vamos abordar Vamos abordar o veículo ali galera Aparentemente tem um indivíduo procurado Será que ele vai descer aqui? Será que ele vai descer aqui? Vamos na manhã Eu acho que se ele fosse descer Ele ia ter virado aqui já Aquele ali ó Deixa ele sair Fica ligeiro que Ou ele vai correr Ou ele vai parar E pode atirar na hora que ele Parar ali Vamos ficar de zói Parar aqui O que é isso rapaz? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Conor, isso Ainda acertaram um tiro lá no vidro da minha viatura, olha Se eu tivesse ali embarcado eles tinham Estevão já iluminou ali na coisa, vamos checar o veículo Search veículo Nossa, tinha droga, metafetamina e tal Top galera Deixar aqui os caras fazer o trampo deles Aqui o trânsito vai ser fechado Nessa via ninguém passa Vamos ter que atender Vem, 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 vem Já já nós libera o trânsito, vamos deixar aqui Já nós volta aqui galera Eu não sei se o carro lá vai sumir e tal, nem chamei o guincho Eu não sei se o carro vai sumir e tal, nem chamei o guincho Eu não sei se o carro vai sumir e tal, nem chamei o guincho Vamos olhar daqui Deixa eu ver se não tem ninguém no meio desse mato aqui caído Não tem lanterna, mas deixa eu dar uma olhada aqui Não, aqui não tem ninguém Bora Steve, pra lá Tem todo lugar, menos aqui Bora, 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 bora Vocês já sabem que onde é Não sei se, eu acho que é uma pessoa inconsciente por drogas, ó Ou tá lá no... no telhado, que lá tinha umas isso Deixa eu olhar dentro dessa loja aqui Tem que caçar aqui galera Não, a loja tá fechada também Vamos, não é aqui não Ô caramba Vai, bora, 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 bora Cara, é perigoso ser lá em cima, viu Desconto o que eu tô falando pra vocês Também não tem ninguém Aí é difícil, hein Nós achar-se o maluco Nem sinal, velho Nem sinal de ninguém aqui nessa... Vamos ver esse trem Vamos subir aqui Vamos olhar, né galera Tem que olhar pra ver se acha Deixa eu ver se não tem Às vezes pode ser um trote também, né Aí lascou nós Nossa Aqui é o limite, ali não vai tá Também não Opa Ah não, achei que era a pessoa ali, mas não é não É galera, não tem ninguém aqui, né Vamos finalizando o vídeo então Com o trote aí, ó Felizmente vamos finalizando aí com o trote, beleza galera? Então é isso aí Espero que tenham curtido o vídeo Se curtido, esquece de deixar o like E é nóis galera Ele dá um pastrote, hein Até no jogo é atrasalado isso Tchau 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 Tchau